Oi gente, bom dia ou boa tarde ou boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo Como vocês disseram que queria que eu gravasse vlog porque eu tô na casa da minha irmã e aqui tem muita criança Aí não dá, muita criança é três crianças Aí não dá pra gravar vídeos normais porque eles fazem muito barulho Então até na sala eu tô aqui na cozinha, dá pra escutar eles falando lá Aí eu vou gravar vlog pra vocês hoje, hoje... Hoje é que dia? Hoje é domingo Data, 27? É Dia 27 do 1 Aí eu tô doente, doente de gripe também E isso aqui é porque eu não tô dormindo de noite com as costas Aí vocês pediram também pra mostrar a barriga Daqui a pouco eu vou ali no banheiro e mostro a barriga pra vocês Se inscreve aí no canal já, ativa o sininho e deixa like no vídeo Aquilo ali é bom, que eu acabei de acordar e vou tomar café Aí eu vou vlogar aqui pra vocês A minha irmã foi comprar umas coisas ali no mercado Mas o marido dela e depois ela chega aqui Aí eu não sei o que vai acontecer hoje no dia inteiro porque não tem nada programado Eu basicamente só tô assistindo filme e ajudando ela a fazer a comida Porque a médica falou que não era pra me pegar em vassoura Eu até me pegar em vassoura minhas costas doeu mais Então vai ser um vlog meio chatinho Mas eu vou mostrar pra vocês Só pra não deixar o canal sem vídeo Vou mostrar minha barriga ali no banheiro já já Gente, eu tô aqui dentro do banheiro Aí como tá de manhãzinha ainda Aí tá escuro assim Aí eu vou mostrar minha barriga O meu umbigo, ele tá muito fundo O cabo no dedo dentro Ele tá assim Aquele tá aqui embaixo Aqui tá bem duro Ele já mexe muito Gente, eu vou tomar café Eu vou estar ali falando de futebol Que não sei quem estreou ontem no Flamengo Aí tá falando ali que fez três gols Mas um foi o quê? Ah, meu Deus Um teve impedimento Aí eu vou tomar café Vou comer pão Com manteiga E café Não era nem pra mim estar tomando café Mas eu tô tomando Enfim Sei nem se vocês estão ouvindo minha voz Tô ficando muito baixo Vocês estão vendo a casa silêncio Porque os meninos estão assistindo lá na sala Eu tô aqui na Na cozinha Porque se não fosse isso Vocês iam ver o barulho que ia tá aqui Ai, daqui a pouco eu vou colocar O arroz no fogo Porque A minha irmã Ai Minha irmã vai pra um lugar que Que o povo toma banho, sabe? Tipo Como se fosse um riachinho, sabe? Não sei dizer o nome direito Não sei explicar como é não Aí Vai eram os amigos nossos Eu ia Mas não sei se eu vou Porque eu tô gripada E tomar banho naquela água Me gripa mais Aí eu vou Colocar arroz no fogo Porque Um vai levar Um vai levar feijão Outro vai levar macarrão E aqui vai levar arroz Eu vou colocar daqui a pouco Arroz no fogo Porque ela faiu, né? Como eu disse a vocês Vocês ficam A Nádia faz comida Não sei o que Mostra o vídeo de rotina Gente, não dá pra mim Ai, meu nariz Não dá pra mim gravar vídeo de rotina Porque eu não tô em casa E quando eu tô em casa Minha rotina é a mesma E agora Eu tava fazendo as coisas tudo As coisas normal Lá no banheiro Fazer essas coisas Ai, peraí Pega o café Só que agora Vem tomar café comigo Tomar café Só que agora Eu não posso lavar banheiro Não posso Larrer casa Ai fica difícil pra mim gravar Rotina pra vocês Porque agora minha rotina é Acordar, tomar café Ai faço almoço E Às vezes eu lavo os pratos Só que Mesmo quando eu faço força Pra lavar os pratos A louça Me dá dor nas costas Então tudo me dá dor nas costas Eu só posso fazer comida É Só fazer comida Encher as garrafas De água De geladeira Essas coisas básicas Ai eu vim pra cá Porque aqui É uma coisa minha Ah, eu vim pra cá também Porque tem Aniversário da minha sobrinha Dia 2 Só que eu vim antes assim Só pra ficar aqui mesmo Porque já vai começar de novo Minhas aulas Eu vou estudar Com esse risco todo Mas eu vou estudar Porque a escola é bem perto Da minha casa Eu vou de a pé Bem pertinho mesmo Bem pertinho mesmo Assim, bem pertinho mesmo Ai eu vou de a pé E não tem risco de nada Ai eu vim pra cá E eu fico olhando Os meus sobrinhos Só que eu não posso Pegar eles no braço Porque a A mais velha A mais nova Tem 4 anos E eu não posso Pegar ela no braço Porque ela pesa E dá minhas costas Não posso pegar peso Ai eu fico olhando Eles mesmo Pra mim Pra fazer as coisas E eu vou tomar café Não vou mostrar Eu tô tomando café Que eu mastigo muito feio Gente, eu já tomei café Deve estar um pouquinho escuro Né? Porque eu não tô de frente Pra porta não A porta é lá Ai aqui eu tô de frente Pro armário Aí no arroz Eu ponho o que? Alho só E eu faço com manteiga Aí eu coloco o alho E frito o alho na manteiga Não, primeiro eu corto Pineco o alho assim Tô tirando a casca do alho, tá? Aí eu vou lá Lavo o arroz Pra depois começar a fritar o alho Porque senão o alho queima E o arroz não está lavado Mas quem vai lavar o arroz é o meu, né? Hã? Tu vai lavar o arroz Vai lavar o alho daqui a pouco Viu? Uhum Ele tá tomando café Aí eu só vou fazer o arroz Porque Ai, minhas costas tá coçando Ai Porque Pia, eu ainda tô queimada, minha gente Da praia do dia primeiro Ainda tô queimada Tão vendo aí vocês? Eu tô vendo Eu só vou fazer arroz Porque Vai lançar a mesa não Os outros vai levar macarrão Feijão Eu não sei quem vai levar a mistura não Aí Isso aí foi barulho da pia, tá? Não foi ninguém vomitando não Aí eu não sei quem que vai levar a mistura não Aí eu só vou fazer o arroz E pronto Aí eu vou esperar a minha irmã chegar Pra ver quem é que vai levar a mistura e tal Daqui a pouco eu mostro meus sobrinhos pra vocês Os donadinhos Eu vou esperar eu lavar o arroz E vou pôr o arroz no fogo Vocês sabem, né? Eu ponho a manteiga Douro o alho Põe o arroz Mexo e põe uma água só Ai, gente Acabei de soar meu nariz Tô aqui fora na área Aí agora Eu vou arrumar as camas O sofá E o morro Morro, meu marido Ele vai Varrer a casa Que ele agora que tá varrendo a casa Me ajudando Porque ontem minha irmã lavou roupa Aí ela tava muito cansada E eu fui ajudar ela Só que eu não aguentei Varrer a casa Que doeu minhas costas Aí ele foi lá e varreu Aí hoje ele vai varrer de novo Porque se acostumou Aí não tem como eu gravar Forrando as camas Fazendo essas coisas Porque Porque eu não sei Vem cá, Riquel Dá um oi A minha sobrinha Vou me abaixar aqui Outro lado Vem Dá um oi pro povo Diga oi, gente Oi, gente Tudo bom? Mas vocês estão bem? Ah, eu vou cair Estou bem Ela tá com vergonha Eu vou mostrar os outros pra vocês Essa é a mais nova Eu tô gravando tudo, não Esse aqui é o Jonathan Que tá com... Que é isso que foi isso aqui? O corte De quem? De arame Você cortou no arame Cadê o Kelvin? Esse aqui Aquela ali é o Jonathan O mais velho Levanta Levanta Esse aqui é o Riquelme Fala oi, Riquelme Oi Liga, tudo bom? Tudo bom? Esse aqui é o do meio O Riquelme Aí eu vou forrar aqui o sofá Eu já mostrei a Riquelme Vou forrar aqui o sofá E fazer aqui as coisas E o meu tá ali Varrindo a casa Só que eu não vou mostrar ele Porque ele tá correndo Da do celular Não sei porquê Que escuro É porque a porta tá fechada Gente, como eu já tomei café Já o meu já veio a casa Já forrei as camas Eu vou tomar meu remédio Que é o ácido fólico O sulfato ferroso Eu tomo à noite Aí eu tomo o ácido fólico Toda vez que eu tomo café da manhã E o outro eu tomo Depois que eu tomo Que eu janto Aí eu tomo o remédio Oi, gente Continuando o vlog Não, é uma bacia grande E agora eu vou pôr o feijão no fogo Mas primeiro eu vou tirar Tô olhando aqui se tem algum estragado A minha irmã já chegou lá da Sai do meio Minha irmã já chegou lá da Da rua lá A rua que fala é lá o centro, sabe? Quando ela foi comprar algumas coisas Só que ela saiu de novo E eu fiquei cuidando da minha sobrinha Ela foi lá Lá onde eu disse que ela ia, sabe? No lugar onde tomar banho Aí ela foi lá E eu fiquei com a minha sobrinha Não fui porque é todo aí E também tomar banho naquela água Escoço de um ano também, né? Aí eu fiquei Vou vlogar pra vocês Vou pôr o feijão no fogo Vocês vão ver Eu temperando o feijão E tudo mais Como eu tempero Que vocês ficam Mas faz comida Faz comida Faz comida Então eu vou fazer comida Aí agora eu vou tirar aqui Eu tô coisando o feijão Eu vou tirar os que tiver estragado E vou pôr no fogo Aí depois que ele tiver cozinhado Eu volto com vocês pra ir temperando Eu já boto Assim meio quilo no fogo E quando cozinha Eu ponho Numa vasilha E ponho na geladeira Só tiro a quantidade de comer Entenderam mais ou menos? Aí a quantidade de comer Eu tempero E pronto Entenderam? Aí o arroz já tá feito Minha irmã levou um pouco lá Que ela só vai vir de tarde A minha irmã levou o arroz E deixou só a quantidade De a gente comer E já fritei A carne já Só falta o feijão E agora são o que? 10h14 E eu tô coisando o feijão agora Mas é porque você vai comer Eu Com oi Minha sobrinha que ficou Mas ela vai comer arroz com leite Aí o feijão não tem nem pressa Porque eu não gosto muito do feijão Só vou pôr no fogo Pra comer a noite Amanhã Entenderam? Mais ou menos? Gente, o feijão já cozeu Eu ainda tô com a minha roupa De dormir Estou Eu só vou tirar Quando eu tomar banho Daqui a pouco Antes de almoçar Não pitei o cabelo ainda Vou pitear também Depois que eu tomar banho Agora eu vou cortar as verduras Pra colocar no feijão Tô gravando Eu vou pôr Eu vou falando pra vocês O que eu tô colocando Enquanto isso A gente vai conversar Tô colocando Um alho Um dente só Eu não coloco muita verdura não Sabe? Porque O feijão Eu coloco Eu tempero pouco Porque eu não gosto de comer Feijão assim Do outro dia Sabe? Tipo Cozinho Hoje Tempero hoje Aí amanhã Meio dia Por aí Eu já não gosto de comer O mesmo feijão Sei lá Eu acho que fica Com gosto diferente Enfim Bom gente Tinha cabelo Essas coisas Se arrumar Aí Só vou fazer isso Mas quando eu estiver em casa Porque aqui também não tá Não tem muito silêncio Vou pôr nessa panela Aqui é o alho Aqui ó Um dente inteiro Aí aqui Não tá muito silêncio Pra mim gravar Pra mim gravar Assim Vídeos normais Sem ser vlog Sabe? Aí tô com um monte de vídeo Pra gravar Só que Não dá pra me gravar Por causa que Os meus sobrinhos Não fazem silêncio Agora está silêncio Só tá A pepa Passando na televisão Acho que vocês Estão ouvindo por aí Né? Porque a minha sobrinha Ficou Ela tá assistindo Aí quando eu temperar O feijão Eu vou dar Dar banho nela E vou tomar banho E vou mostrando pra vocês O que vai acontecer Hoje Fiquei o alho Agora vamos pra cebola Gente, já lavei, tá? Já lavei lá na Na pia lá Pra depois vocês Vem dizer que eu não lavei a verdura Eu já lavei a verdura já Ah, deixa eu pensar Me lembrar de umas perguntas aí Que Vocês estavam perguntando E eu tenho que Sempre vou anotar Num papelzinho Pra Pra não esquecer Sabe? Pra responder vocês Só que eu sempre esqueço Oi? Oi, sobrinho Aí Muita gente pergunta Quantas semanas eu tô? Eu tô com 18 semanas E Deixa eu fazer a coisa 14, 15, 16 Sábado Cinco dias Gente Toda terça-feira Eu completo semana Toda terça-feira Eu completo semana Aí terça agora Eu vou fazer 19 semanas E depois 20 Eu não sei vocês aí Que tá grávida Devei que eu tô sentindo Cheiro de cebola Eu Eu conto assim As semanas Assim 4 semanas Não é um mês Aí Eu conto os meses assim 4 semanas é um mês Só que nas minhas contas 9 meses Dá 36 semanas E 40 semanas Dá 10 meses Na conta que eu fiz, né? De 4 em 4 4 semanas é um mês Aí 36 semanas dá 9 40 semanas dá 10 meses E eu tô meia confusa com isso Meu olho tá assim Mortinho, né? Porque Tô doente Agora eu vou pôr o pimentão Agora eu vou pôr o tomate Tomatinho Não põe todo Eu põe Assim A metade E eu tiro a cimenta Porque a cimenta Tá dando Como é o nome? Pedras no rins Então galera Tirem cimentes Do tomate Se você não tira na salada Ou quando vai colocar Na comida Tirem agora Porque tá Tá dando pedra no rins Não sei se você já sabia Mas ó Tira a cimenta Eu deixo ele assim Purinho Até na salada Vamos tirar essa partinha E essa Agora Vou colocar Batatinha Não toda A metade Gente Eu cortei A verdura Deixa eu pegar aqui Estão todas aqui Aí O que eu coloco Coloco um pouquinho De óleo E coloco Pra Pra fritar Sabe Aí não tem Quem gravar ali Pra mim no fogão Porque Como eu fui ali Olha Se tem a manga Madura Na casa da vizinha Aí eu coloco O que? Tempero Coloral E sal Não sei se vocês Conhecem o tempero Porque quando eu fui Pra Minas Lá não tinha tempero Mas aqui Em Alagoas tem Coloco tempero Coloral Sal E põe o feijão Aí quando o feijão Estiver pronto Eu mostro pra vocês Porque eu não tenho Como eu gravar Lá no fogão Gente O feijão Tá lá A verdura Cozinhando Enquanto isso Eu vou tomar banho E depois É que eu vou dar banho Na minha sobrinha Que está ali Na porta do banheiro Aí eu vou tomar banho E depois eu volto Com vocês Porque o povo E se tira Um pouco dessa gripe Fala aí pro povo O que você vai fazer Vai tomar banho Vai tomar banho? Sim Manda um oi pro povo Seu cabelo Tá muito assenhado Tem que pitear É rapitear É rapitear? E quem vai dar banho em você? Tu Tu? Tu ou eu sou quem? Ratear Vou dar banho nela, gente Aí depois eu mostro pra vocês Mas, né? Manda um beijo pro povo Gente, é 11h59 Olha como eu tô de olheiras Meio dia Aí eu já dei banho nessa Vem aqui Pra mostrar você aqui Aqui Tomou banho? Tomou banho? Tomou banho? Agora eu vou pitear o cabelo dela Aí Depois eu vou Comer Aí eu vou vlogar mais pra vocês Eu tô tão cansada Tá muito quente aqui Aí eu vesti uma roupinha assim Fogada Roupinha mesmo De ficar em casa, tá? Porque eu não vou me arrumar pra gravar vlog não Fala pro povo O que você vai comer? Comer É o cabelo dela Eu arrumei o cabelinho dela Vira as costas, Riquel Sim O cabelo dela é bem encaixadinho Foca Aí Vira a frente Sim O que pediu o seu cabelo? Tu Tu não Tem que dizer a tia A tia A tia Aí eu vou botar a comida dela Ela vai comer arroz com leite, né? Né? Gente, é meio-dia e vinte Meio-dia e vinte exato Agora a gente vai comer o quê? Eu não vou comer feijão Eu vou comer arroz, macarrão, carne, salada e farofa E suco de manga Mozão fez o suco de manga, fez a salada e fez a farofa E eu só fiz o arroz e a carne e o feijão Vou deixar o seu aqui dentro guardado, viu? Ó, aqui é a salada Ó, aqui é carne, aqui é salada Aqui é o suco de manga Aqui eu vou comer arroz e ali tem macarrão E ali tá a farofa do Mozão Que ele fez no negócio de fazer leite pra menina Aí ele vai comer feijão Eu não vou comer feijão, né? Ele vai comer ali E ali tá... Ele tá botando suco pra minha sobrinha Aí aqui as coisas E ela tá ali comendo Dá um oi Dá um oi Dá um oi Dá logo Galera, ó o tamanho do meu prato E eu não vou comer isso tudo Vou ter de exagero Foi porque eu pensei que ia ficar pouquinho Quando eu botasse o macarrão Só que eu vou ter muito arroz Já botei a salada aqui Mas eu não como alface Então ele que vai comer alface O prato dele tá que nem de pedreiro Aqui tá a minha mistura Aqui tá a farofa Aqui macarrão Aqui arroz Aqui salada E aqui tá o meu suquinho E a Maria Riquel já comeu, né? Já? Vai passar Já assisti Já não sei, gente Nem eu comi a comida toda Minha barriga não tá grande Aí agora eu vou assistir um filme E depois eu gravo mais pra vocês O filme acabou E agora já é 2h40 da tarde Minha irmã não chegou ainda Aí eu vou fazer o quê? Mingau pra Riqueli E pra mim um pouquinho De chocolate Nescau, na verdade Ou é Todd É Nescau ou Todd? A lista de Todd, né? Nescau Nescau Aí o meu pai repalca O paperinho Paperinho é aquela panelinha Que faz mingau Olha a boca, menina É aquela panelinha Que faz mingau Vou mostrar pra vocês A gente foca Isso aqui eu coloquei A maisena Leite Nescau Açúcar E pronto Aí eu vou levar o fogo E depois eu mostro pra vocês Quando tiver pronto Aí, gente, ó Ficou assim Ficou assim porque eu coloquei Pouco Nescau Mas aí tá muito claro Aqui tá mais escurinho Tá da cor de chocolate Aí tá muito claro É É pra quem isso, Riqueli? Hã? Pra quem? Hã? Pra Pra você? Aí eu botei aqui pouquinho pra ela Aí o resto tá lá na panela Aqui Aí o resto tá aqui, ó Aí eu vou comer também Gente, eu tava Descascando uma caixeira Pra pôr no fogo Aqui, ó Aí eu vou pôr no fogo Aí eu vou ver Se eu coloco carne também Mas não sei Porque eu tô cansada Eu me cortei com a faca também E também Eu comi aquele mingau E depois fiquei enjoada E quase desmaiei ali na pia Aí eu vou colocar no fogo Bom, gente Minha irmã já chegou A comida já tá feita E já tá escurecendo E o vlog foi esse Eu tava comendo goiaba Tá claro Tá claro, claro Não tá escurecendo Cala a boca Já tá escurecendo E eu espero que vocês tenham gostado Tô doente E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau